Porque agora nós temos um resumo sobre o tema que a gente vai falar hoje no estúdio, que é sobre o nosso sorriso. Vamos conferir essa matéria especial. O sorriso é uma forma de expressar a alegria e o otimismo característicos do povo brasileiro. É uma característica marcante e desempenha um papel importante na identidade das interações sociais e na expressão da nacional. O brasileiro é conhecido por seu calor humano, alegria e hospitalidade. E o sorriso é uma das manifestações mais evidentes desses traços culturais. É fundamental adotar práticas de cuidados bucais adequados e preventivos. Vamos ficar sabendo mais no estúdio. É isso aí, Delane e Letícia trouxeram pra gente como você cuidar do seu sorriso. Maravilhosa, né? E aí a gente quer falar pra vocês que é fundamental sim, porque não é apenas pra manter uma boa aparência, pra estar mais belo, mais bela, mas para garantir a saúde bucal que vem de dentro pra fora. Então quero dar o meu boa tarde para ela, a doutora Valéria Carvalho, dentista, que vem falar pra gente no nosso quadro Bem-Estar, pra saber mais desse assunto que a gente fica muito na dúvida, né? E inclusive porque a gente vê muita propaganda na internet, aí acaba, meu Deus, eu vou acreditar nesse milagre que pode acontecer com o meu sorriso? Será se eu acredito ou não? E a gente já viu muita gente no mercado, inclusive, sendo enganada por essas propagandas. Então vamos falar dos primeiros cuidados, realmente, que é procurar por um profissional como você, que é um profissional, é uma profissional renomada na nossa cidade, não é isso? Boa tarde, Mônica, boa tarde a todos que nos assistem agora, realmente. É importante que se procure um dentista de confiança, é importante que se procure boas indicações de profissionais. O sorriso, a beleza do sorriso, ela vem junto com outros fatores, que inclui função, que inclui cor, que inclui tamanho, que inclui saúde, que inclui higienização. Então essa é a beleza do sorriso, esse é o contexto de um belo sorriso. E pra fazer aquela anamnese geral, de ver como é que tá a qualidade do seu sorriso, desde a higiene até a harmonia dos dentes, né? Como o contorno do seu rosto, realmente, a visita ao dentista, ela deve ser com qual frequência, né? Que a gente deve marcar aquela presença do consultório. A visita ao dentista, ela deve ser pelo menos de seis em seis meses. Isso dentro dos casos da maioria, no geral, onde tudo está ocorrendo de forma adequada, de seis em seis meses. Há alguns casos específicos que esse tempo pode ser diminuído. E o melhor momento da gente programar esse período, é, despretenciosamente, pode ser as férias. Tá de férias, vamos levar as crianças ao dentista. É período de férias, vai todos procurar o dentista, a mãe, o pai, inclusive o cuidador das crianças, o cuidador de idosos. É importante que a saúde bucal de todos dentro de casa esteja em dia. Antes da próxima pergunta, a gente tem já uma participação da telespectadora Juliette Gomes, que é do bairro São João. Oi, querida, gostaria de saber por que devemos evitar alimentos açucarados e ácidos. Sempre essa curiosidade, um tema muito importante, que é o nosso sorriso, de verdade. É muito importante. A dieta, hoje, ela se torna bem prejudicial à saúde dentária quando ela está de forma exagerada. O doce exagerado, ele vai aumentar as possibilidades da lesão cariosa. E o ácido, também, hoje, incluído em muitas dietas, ele vai, na verdade, prejudicar de uma forma que ele vai desmineralizar a estrutura dentária. Então, isso é muito prejudicial. Mais uma pergunta, que é da Bruna Almeida, do bairro Santa Lia. Boa tarde, Mônica. Eu tenho uma dúvida sobre o enxaguante bucal. Quais são os benefícios do enxaguante? E tem restrições? O que a gente vê realmente natural é a gente ir para o mercado ou na drogaria, né? A gente vê lá com álcool, sem álcool, com flúor, sem flúor, enfim. O que a gente pode estar indicando, de fato? O enxaguante bucal, ele deve ser prescrito pelo seu cirurgião dentista. Existe a recomendação do enxaguante bucal para cada caso. Ele não deve ser, também, usado de forma exagerada, porque a saúde bucal, a boca, ela tem as bactérias próprias que não devem ser retiradas por um todo. Ela tem necessidade de estar ali. Então, é necessário que essa prescrição seja feita de acordo com o profissional. Já o Pedro Cardoso, do bairro Gurupi. Mônica, eu sempre escuto que o estresse pode afetar várias partes do corpo. É verdade que ele pode afetar a saúde bucal e o sorriso, doutora? É verdade, sim. Porque a saúde, o bem-estar, ela é geral, ela é completa. A saúde do corpo, a porta de entrada é a boca. Então, noites de sono, mal dormidas, problemas de ansiedade, tudo isso vai influenciar na questão funcional da boca, da saúde bucal, e interfere na saúde do corpo geral. É isso aí. Isso com relação ao sorriso, a harmonização de colocar facetas ou de resina, o que é que muda e se é indicado para todos os casos, né? Olha, é importante que essa indicação venha do seu profissional. Hoje, a moda, ela contamina muito, mas nem todas as pessoas têm indicação de se fazer uma resina, de se fazer uma faceta. Às vezes o aparelho pode resolver, o aparelho é todo mundo? Em muitos casos, em muitos casos, você até inicia essa transformação com o aparelho ortodonte, com o clareamento dental, reposições dentárias. Então, é importante que se faça essa avaliação prévia com o dentista de confiança, porque essa beleza do sorriso contextualiza todos esses fatores. E também a questão, né, inclusive dos cuidados que devem ser feitos de acordo com o uso do aparelho, que a higiene já é uma higiene mais redobrada, né? Também a questão do bruxismo, muita gente, às vezes, tem a questão da mordida diferente. Então, cada caso é um caso e deve ser realmente analisado, né? Cada caso é um caso, deve ser realmente analisado com o seu profissional especialista naquela área. Existem diversas especialidades e cada especialista vai tratar da sua especialidade. Então, é uma equipe odontológica para cuidar bem do seu sorriso e para te indicar o melhor tratamento. Queremos agradecer, né, por dedicar um tempo aqui para o nosso programa, que a gente sabe que você tem já já atendimento no consultório, mas vamos reforçar suas redes sociais e convidar as pessoas a conhecerem a doutora Valéria Carvalho e fazer aquele check-up geral, porque a nossa saúde bucal merece, né? Merece, sim. Eu convido você a cuidar do seu sorriso, aproveite as férias, esse é o melhor momento. E com um preço até super acessível, dá para fazer iniciando com uma higiene bucal, que é essencial, né, doutora? Sim. A prevenção odontológica, a prevenção da saúde bucal, ela é feita de uma forma simples, ela é descomplicada, ela... Indolor. Indolor. E ela é feita, depende muito de você, né? É o que a gente já tem em casa, é escova, pasta, fio dental, são os acessórios indispensáveis para essa prevenção e para manter a saúde da boca. Obrigada pela participação mais uma vez. Vamos deixar a entrevista disponível nas nossas redes sociais e o contato da doutora também. Volte sempre trazendo novidades para o Pode Entrar, tá bom? Obrigada.